Nesse vídeo de Istanbul Guys, giraremos mil roletas do Mr. Beast. O meu objetivo é pegar todas as skins da atualização. E pessoal, estamos aqui na 0.58 beta. E bem aqui na loja, nós já temos uma surpresinha. Roletas temporárias do Mr. Beast de graça. Hoje eu vou girar mil delas. O meu objetivo é pegar cada uma dessas skins e testar na partida. Vamos começar com a primeira roleta temporária. Bora ver qual é a primeira skin que a gente vai testar no jogo. Bora lá, um skin da hora, por favor. Oh, rara, rara de comer lendária. Pizza Box Jimmy, manos. E bom, pessoal, já estamos no mapa com a skin desse Pizza Box. E uma coisa que eu notei nela é que ela não tem braços. Ai, ai, eu vou cair não. Nossa, eu caí no triturador, brother. Caramba, véi, me empurraram de novo, mano. Que isso, que perigoso, meus amigos. Esse mapa aqui tem muita violência, que isso. Eu tô em último, mas eu vou usar o meu emote de bola. Com isso, eu vou ter uma liderança muito maior. Calma lá, meus amigos, me espera. Deixa eu usar esse emotezinho. Eu acho que eu tô em primeiro lugar, manos. Ai, por aqui, perfeito. Vai por esses lasers. Agora vem aqui utilizando esse brekt. Ora lá que eu tô quase chegando na final. Nossa, essa parte é um pouco difícil, pessoal. Mas eu vou tentar tomar cuidado pra passar tudo direitinho. Oh, oh, bom. Aê, deu certo, mano. Agora pula por esse trampolim de novo. E agora classifica de um jeito maravilhoso. Já tô vendo ali o botão que eu preciso apertar. E foi. Apertei, mano. Nice. E vamos pra segunda roleta temporária do Mr. Beast. Bora ver se a gente pega um skin bacana. Por favor, algo legal. Na moral, mística. Mítica, mítica. Ah, não. Lendária. Tudo bem, bora pra mais uma roleta. Algo legal, por favor. Dessa vez, sem ser duplicada. Na moral mesmo. Ok, perfeito? Lendária? Lendária? Perfeito, cara. These nuts, mano. O nosso objetivo é concluir esse mapa com a skin. E por falar nisso, essa skin tá muito da hora. Bem fininha, mano. A gameplay com ela é muito boa, pessoal. Mas calma lá que não importa a gameplay, não. A gente tem que conseguir classificar. Não, me deram um bloco. Nossa, eu votei muito, cara. Talvez eu tenha me complicado um pouco pra classificar. É, mano. Tô vendo que esse daqui não é meu dia de sorte, não. Ah, mano. Tá de brincadeira. Se eu pelo menos passasse do começo, não é mais nem pra isso eu sirvo, velho. Não é possível. Calma lá que eu ainda vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Todo mundo já passou, menos eu iria ser fazendeiro, cara. Eu não sei se é skin ou simplesmente sou eu que sou ruim nesse jogo. Acho que os dois. Ai. Calma que eu ainda tenho fé, pessoal. Eu vou conseguir passar nesse mapa. Por aqui. Ai. Nossa, quase que eu caio. Eita, o burrito. Nunca mais como burrito na minha vida. Burla, perfeito. Ah. É, fui eliminado. Mais uma roleta e dessa vez ter que vir um skin que eu jogue bem. Vamos lá, roleta temporária. Faz a boa. Me dá um skin que eu ainda não tenho. Perfeito, mano. Passou pra o Jimmy Cash. Vamos agora testar ela no mapa do Mr. Beast Waterhouse. Na moral, que skin engraçada que é essa, viu? Calma que agora a gente tem que tomar cuidado pro pessoal não me eliminar. Perfeito, mano. Tamo em primeiro. Agora é só a gente fazer todas as bulhas. E ainda bem que eu trouxe o meu emote de bola pra jogar esse mapa. Porque ele vai me ajudar muito nessa parte do ventilador. Eu vou me tortar em bola e aí depois eu posso vir direto pra essa parte. Assim eu pulo um caminho absurdo. E viro uma bola aqui pra fazer essa burla. Nossa, mano. Eu tô muito bem. É só eu não errar nada nesse caminho. Bora lá. Ok. Pulei. Perfeito. Ai. Por aqui. Tem que tomar cuidado. Ai. Ok. Deu certo. Nossa senhora. Deu muito certo. Eu já vou classificar, cara. Nossa, mano. Eu joguei muito agora. Sério. Eu acho que isso daqui foi recorde mundial desse mapa. Mais uma roleta, mais uma skin. E que dessa vez seja um skin da hora. Vamos lá, por favor. Mítica, especial. O quê? O especial? Nice, mano. Corny Roll Jimmy. É uma skin que eu ainda não entendi do que que é. Comenta aí embaixo se você sabe. Vamos testar ela no super slide. Oi. Dei falar que essa skin tá muito fininha. Mas da última vez que eu testei uma skin fininha, eu não consegui jogar bem. E eu acho que essa daqui vai ser a mesma coisa. Ah, mano. Já tô muito atrás. Mas também só levando bloco desse povo. Eu vou é fazer a bulha com essa bola. Não tô nem aí. Não vou trabalhar duro, não. Vou trabalhar inteligente. Calma aí que eu tenho que me concentrar pra fazer as bulhas. Vou te falar que ela tá muito leve. Parece até que vai voar, mano. Nossa senhora. Dá pra jogar muito bem com ela, pessoal. Ó, sem encostar na água. Se liga. Pega a bulha. Pega a bulha do boy. Uh. É. É. Não deu muito certo isso daqui. Não votei tudo. Ah, não, cara. Por que que Skiff não consigo jogar bem? Faltou um minuto pra esse mapa simplesmente acabar. Complicou, pessoal. Acho que eu não vou conseguir classificar. É. Eu fui eliminado. É um absurdo. Eu não sei jogar com skin fina. Mas agora essa roleta vai me dar um skin da hora. Essas minhas palavras. Olha o que eu tô falando. E me dá essa skin mítica. Perfeito demais, mano. E bora testar essa skin do Mr. Beast e Fantasme no Abduction Avenue. Nossa, mano. Ela tá muito louca, cara. Olha esses efeitos de ectoplasma, mano. Muito mais muito bacana. Bora nos transformar em bola que agora a gente tem que chegar até a final. Já vou aproveitar e fazer uma bolinha. Bem nessa parte onde tem essa nave extraterrestre. Perfeito. Agora é só a gente virar a bola. E agora é só fazer todos os Pro Tricks. Vamos lá. Vamos passar por esse laser também. Ui. Ok, perfeito. Passa pela nave. Perfeito demais, cara. Já tô muito, mas muito bem. Vou até passar aqui por cima. Ui. Não, errei. Mas tudo bem. Agora eu não vou errar, não. Porque eu vou pegar essa coisa. Ui. Calma. Vem. Ah, não. Ah, não, mano. Tá difícil. Nossa senhora. Complicou. Ah. Calma que ainda dá. Ui. Ok, deu certo. E agora é só conseguir classificar. Bora pra mais uma roleta temporária. Que dessa vez seja uma skin mítica de novo. Por favor. E bora lá, bora lá. Ah. Eu acho que essa daí eu já tenho. Mais uma mítica. Ah. Yeah. Sério? De novo duplicada? Opa. Skin que eu ainda não tenho, hein. Briefcase Jimmy. Será que essa skin é boa no Block Dash? E o que será que acontece se você usar um emote de maleta utilizando essa skin? Porque na teoria, o emote de maleta já é do Mr. Beast. E essa skin tá segurando o emote de maleta. Agora tá analisando. Joga aqui. Ó. Eliminou a pessoa, eu acho. Quer dizer, ela conseguiu escapar, infelizmente, esse bandido. Joga mais um aqui pra ver se pega em alguém. Nossa. Aqui com toda certeza eliminou. Nossa, mano. Pior que eliminou com esse bloquizinho que eu dei. Vamos tentar jogar ali. Bora ver se cai em alguém. Ah. Hum. Caiu no maguinho. Vamos tentar fazer um NDK com ela. Será que ela funciona? Oh. Ok, foi. Rafzinho, será que funciona também? Bora ver. Perfeito. Bula no mobile. Ok. Essa skin parece que tá muito boa. Vamos agora tentar fazer um rafis duplo. Oh. Ok. Oh. Nem foi o rafis duplo. Mas e um NDK? Que isso? Ai, nossa. O cara subiu na minha cabeça. Vamos puxar um mobile. E bora tentar fazer um NDK com três blocos aqui. Bora ver se dá certo. Oh. Não. Não pulou. Mais uma roleta temporária e bora lá. É... Nada demais, af. Algo bom, por favor. Por favor. Especial. Especial. Yes, mano. Nice. Shogun Jimmy. Bora testar ela nesse mapa do Krab's Landing. E como eu sou um robô do Mr. Beast, eu não posso cair na água. Se eu cair, dá curto-circuito, meus amigos. Agora eu vim pelo meio porque eu sou meio hardcore. Bora lá. É, se eu fosse um robô de verdade, realmente já teria dado pau. Calma que ainda consigo passar por esse meio. Ai, não consigo não. É, eu vou pelo caminho mais normal mesmo. Porque da última vez é o ruim. Nossa, tem muita gente na minha frente. Eu não sei se eu vou conseguir classificar não, pessoal. Tchau, cuidado com esses caranguejos. Ah, não. Curto-circuito de novo. Vou passar pelo caminho mais normal mesmo. Pelo menos é mais rápido. Ai. Nossa, os caranguejos quase me atrapalham. Calma. Por aqui. Perfeito. E agora é só conseguir classificar no caranguejo. Bora. Uou. Yes, mano. Consegui chegar. Mais uma roleta e dessa vez tem que ser uma que eu ainda não tenho. Opa, mítica. Mítica. Yes. Yes, mano. Money Boy do Jimmy. Nossa, mano, ela é muito da hora. Ai. É, só que não me deu muita sorte, não. Mas ela é muito da hora de se pranchar com esse dinheiro. Tá, vamos virar uma bola que eu preciso chegar até a final. Calma. Ah, não. Mas tudo bem, eu vou fazer uma bolha absurda aqui. Se liga nesse daqui, pessoal. Uou. Ah, errei. Vamos tentar mais uma vez. Uou. Ah. É, eu acho que só vai funcionar com bola. Mas será que eu consigo fazer isso? O quê? Isso daqui é novidade, eu não sabia não. Calma que a gente tá indo muito bem e a gente tá em primeiro lugar. Calma que eu vou passar tudo. Ui. Calma. Tem que tomar cuidado agora com a bola. Vira a bola. Passa por aqui. Não. Não. Ah, cara, não. Bom, perfeito. Tá lá, conseguimos. Mais uma roletinha. Bora lá que a gente precisa das skins. E a gente vai pegar uma nova, hein. Yes, mano. Pegamos o Mr. Beat Cookies. Nossa, que da hora que é essa animação do Cookies saindo. Nossa, e aí tá muito rápido esse mapa. Nossa senhora. Ui. Ah, já caí. Cara, que difícil, mano. É muita gente, socorro. Ah. Calma, passa pelos rolos de tinta. Ui. Perfeito. Vai fazendo drift mesmo, meu amigo. Nossa senhora. Agora engatei. Bora pra mais uma roleta. Bora pegar as skins. Veio uma nova. Não. Não veio uma nova. Já vou começar a girar de seis. Opa. Opa. Pegamos uma nova. Mas só foi ela mesmo. Só me faltam três skins pra eu liberar todas. Eu acho que agora eu vou ficar fazendo o truque da roleta bugada. Ah, agora sim eu vou pegar bastante skin. E eu espero completar as que faltam. E pronto, pessoal. Girei bastante roletas. Vamos ver se a gente coletou todas. Bora ver. E, mano, pegamos. Todas as skins foram coletadas. E assiste esse vídeo daqui. Ele tá muito, mas muito bom. Usei o meu código GONGO na loja. E se inscreve no canal se você quer jogar essa atualização.